Fala galera do canal, sejam todos bem-vindos, estamos aqui na conclusão das obras do estádio Augusto Bauer, praticamente pronto, só faltam as vistorias da CBF, Laudos, Corpo de Bombeiros, a garotada aqui do Carlos Renault treinando, campo está tudo pronto praticamente, as metálicas ali, só falta a parte laminada, que é obrigatório, mas você vê que o estádio já está todo pronto, eu vou subir aqui nas cobertas para poder mostrar um pouco mais de cima como está ficando, ali já é o outro espaço para o torcedor ficar, as salas que serão alugadas que também darão para ver os jogos, vamos aqui em cima, subir aqui, o estádio já está pronto, já foi inaugurado, mas falta o Brusque estrear ainda, falta o Brusque estrear, vamos lá, a nova coberta lá atrás, gigantesca, a descoberta, claramente já está pronta, dá para ver ali, a nova descoberta, ali na verdade vai ficar a torcida visitante, como eu falei, não deu para mostrar, não deu para ver claramente ali os camarotes, tem até churrasqueira, caramba, olha, os camarotes, eu não sei qual é o valor, mas são camarotes para assistir os jogos do Brusque, do Renault, ou outros shows e eventos que terão aqui, vamos dar uma volta, vamos dar uma volta, está pronto, ali é a curva, lá no fundo, a coberta, gurizada do Renault treinando aqui, né, gurizada do Renault treinando, aqui ó, vai passar a galera que vai assistir o jogo na outra coberta, aqui onde eu estou, é para quem vai assistir o jogo aqui, nessa primeira coberta, né, mas aqui, aqui, veja bem, esse corredor, é para quem vai assistir o jogo na outra coberta, e aqui é curva, né, aqui é curva, olha que legal, e o detalhe mais importante, né, o laminado ali da, da descoberta, onde vai ficar a torcida visitante, é praticamente concluído, mas olha o tamanho da descoberta, olha o tamanho da descoberta, olha o tamanho da descoberta, fora, fora, e lá a bilheteria, lá no fundo, ó, a bilheteria, algo fantástico, muito bem feito, a curva aqui, né, ó, a famosa curva, tudo coberto, tudo pronto, as obras para a estreia do brusco, já estão bem adiantados, os refletores, né, os novos refletores, aqui agora dá para ver bem a entrada da descoberta, lá é onde a galera vai entrar, que quiser assistir os jogos da descoberta, esse aqui está fechado, vamos ver, acho que está fechado aqui, então dá para ver que é bem amplo, aqui ó, bem amplo, está bem, bem pintado, ó, show de bola, e aqui, ó, na verdade, é, para quem assiste, vai, vai para a nova coberta, vai passar por aqui, ó, é por aqui, ó, né, então não confunda as coisas, eu estava aqui, ó, aqui é o corredor, lá os camarotes no fundo, mas aqui, ó, é para quem for assistir o jogo, nessa coberta aqui, ó, aqui na curva, né, bem gigante, bem, acho que botaram um negócio aqui para ninguém entrar, vou tentar abrir aqui, ó, show de bola aqui, ó, show de bola, ficou muito legal aqui a coberta, ó, aqui é a curva, vocês veem claramente aqui a curva, né, muito bem feito, agora vou chegar bem, aqui já todo mundo já conhece, já filmei mil vezes, está pronto, né, tudo pronto, não há mais o que fazer, já está pronta aqui a arquibancada coberta, muito bem feita, né, mas o detalhe, é a conclusão, a conclusão da, da descoberta, ó, que legal o gol aqui que ficou, ó, que legal, ó, que bacana, ficou o gol aqui, ó, estou no gramado, ó, que bacana, show de bola, olha a descoberta, show de bola, show de bola, aqui é onde ficava a torcida visitante, né, mas pelo que eu estou sabendo, a torcida visitante vai ficar nesse espaço aqui, ó, a torcida visitante, pelo que eu estou sabendo, né, aqui a coberta, completamente concluída, a nova coberta, né, um espaço bem gigante para cima, completamente pronta, já tem as partes laterais, feita, e aqui a descoberta, e aqui a descoberta, ó, 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 tudo pronto, bem alta essa descoberta, hein, bem alta, olha aqui a iluminação, os camarotes, eu vou ter que sair por aqui que vai começar o treino da garotada do Renault, eu vou ter que dar o fora, vai começar o treino da garotada, eu vou ver se, tá fechado aqui, eu vou ver se eu consigo sair por lá, aqui, terminando esse laminado, o laminado é isso aqui, ó, é essa parte aqui, ó, a descoberta, bacana, 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 bem adiantado, esse laminado, os caras soldando, olha que legal, e a descoberta, ela vai até aqui no final, ela vai fora, fora o campo, vai fora, fora o campo, agora eu quero sair daqui, eu não consigo, tô, inventei de entrar dentro do gramado, eu quero sair, eu não sei como é que eu faço, tá tudo cocadeado, pronto, ó, eu quero sair do gramado, eu não consigo, ah, dá pra sair por lá, e aqui entra a bilheteria da descoberta, ó, ó, aqui, ó, a bilheteria da descoberta, ó, e também um espaço gourmet, ó, churrasqueirinha, ó, ó, show de bola, show de bola, e aqui, claro, termina a descoberta, né, e aqui o espaço para venda de bebidas, e eu, ó, que, que magnitude, ó, olha que legal, grande pra caramba o estádio, grande pra caramba, e eu vou tirar meu time de campo, porque o pessoal aí tá treinando, mas ficou show de bola, porra, tá muito grande o estádio, E aí, galera, valeu? Ó, só eu mesmo pra fazer essas coisas, entrar no campo aqui, com a galera treinando, ó o sistema de irrigação, de irrigação aqui, ó, ó o sistema de irrigação, ó o sistema de irrigação aqui, ó, show de bola, show de bola, galera, ó, ó, a visão, a visão, ó, ó, que animal, e os camarotes ainda em cima, valeu, galera, preciso sair, porque a galera quer treinar, não vou ficar incomodando, beleza? Ó, tchau! Tchau!